A nossa história A história vem de muito tempo Não é uma paixão nem um momento É como acordar em um novo dia E ouvir tua doce voz que me guia A nossa história vem de muito tempo Não é uma paixão nem um momento É como acordar em um novo dia E ouvir tua doce voz que me guia É sobrenatural nosso amor É além do normal de dor Todo meu amor É sobrenatural nosso amor É além do normal de dor Todo meu amor Teus olhos podem ver Além dos meus Teu coração bate mais forte que o meu Teu sangue corre hoje em minhas veias Teu espírito abre em mim para a vida inteira É sobrenatural nosso amor É além do normal de dor Todo meu amor É sobrenatural nosso amor É além do normal de dor É além do normal de dor Todo meu amor Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro É sobrenatural É sobrenatural o nosso amor É além do normal de dor, todo o meu amor É sobrenatural o nosso amor É além do normal de dor, todo o meu amor É além do normal de dor, todo o meu amor É além do normal, todo o meu amor